Olá, eu sou o João Lanzarini e hoje eu trago pra vocês um unboxing das comprinhas que eu fiz de livros na Semana do Consumidor. Eu fiz todas elas na Amazon e tem alguns livrinhos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que a gente tá quase chegando em 400 inscritos e quando chegar em 400 inscritos eu quero fazer um anúncio. Então se inscrevam e ativem o sininho de notificações porque vem novidade muito legal por aí. Assim que a gente chegar em 400 inscritos eu aviso o que é. Mas sem enrolação, vamos direto pro primeiro pacote. Não lembro em que ordem que tá, porque chegou faz dias já. Só que eu não tinha tempo de gravar, então eu deixei aqui até eu conseguir um tempinho pra gravar. Começando por essa aqui, que eu não sei qual é. Eu lembro dos livros que eu comprei, pelo menos da maioria deles. Só que eu não sei qual vai vir em qual caixa. Ah, esse aqui na verdade não foi uma compra da Semana do Consumidor da Amazon. Não foi uma compra até agora. Foi uma compra que eu fiz em janeiro. Só que como é importado, tava sem estoque aqui no Brasil. Tive que esperar até eles trazerem pro Brasil de novo. Pra ter estoque daí sim, eles me mandaram. Que é Mystic River, do Dennis Lehane. Talvez vocês conheçam esse livro pelo título em português, que é Sobre Meninos e Lobos. Por que que eu peguei ele em inglês? Por dois motivos principais. Um, porque eu quero estudar inglês. Porque eu gosto de treinar a leitura e treinar o idioma, né? É uma oportunidade. E a outra é porque eu acho a capa brasileira meio feia. Tem algum, tem outro livro aqui na minha estante que eu também acho a capa brasileira feia. Daí eu comprei ele em inglês também. Que foi Ponte Preterabit. Eu acho a capa brasileira muito feia, daí eu comprei ele em inglês. É um paperback normal, do lado dos Estados Unidos. Eles são bem simplesinhos, a qualidade deles é bem inferior ao do paperback brasileiro. Nota-se, se um dia você pegar um livro importado assim na mão, que seja com capa mole, você vai notar que aqui os livros aqui do Brasil tem um nível muito mais alto de qualidade, assim. Tanto de textura de papel, coloração de papel. A gramatura. Esses dos Estados Unidos são muito molinhos, muito molinhos mesmo. O que é bom, é muito bom de ler, só que eles também não têm orelha. E esse é um probleminha. E a capa é bem fininha também. Ele dá uma impressão de ser um pouco mais frágil. E realmente é. Lá eles têm essa cultura de ter o livro meio que um livro descartável, vamos dizer assim. Que é um livro muito baratinho que você compra lá. Oi. A câmera parou de gravar do nada e eu não percebi. Então, vamos fingir que eu ainda não abri esse pacote aqui e que eu não sei o que tem dentro. Na verdade eu já sabia porque era fininho e eu já me toquei qual livro que era. Mas vamos fingir que eu não abri ainda, porque não tava gravando. E que eu não fiquei uns dois ou três minutos aqui falando sozinho à toa. Tá. O livro que eu tenho aqui foi o primeiro livro que eu comprei quando começou a promoção. Que é A Mandíbula de Caim. É um livro super hypado aqui no Booktube, principalmente lá no Booktok. Porém, eu não sei como que eu vou fazer isso. Porque é um livro de mistério. É um enigma. Que apenas três ou seis pessoas resolveram. E esse livro já é bem antigo. Até a publicação dessa edição, a editora disse que é. Só foram três pessoas que resolveram. Então, qual a chance de eu conseguir resolver isso aqui? Não sei. Mas são cem páginas destacáveis. Você pode tirar elas. Todas elas são assim, ó. Tem uma... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um corte aqui. Um picote aqui. Que ele é picotado pra gente poder arrancar as cem páginas. Porque elas não estão na ordem. Você tem que colocar na ordem. Você tem que descobrir a ordem correta. São seis assassinatos que acontecem aqui. Você tem que descobrir quem é a vítima e quem é o assassino. Os seis. Você não tem nem o nome bem certinho. Você não sabe quem é quem. E você tem que descobrir quem é e colocar as páginas na ordem. E depois que você terminar de resolver, quando você tiver uma resposta. Aqui tem uma carta. Que você o enche. E você tem que mandar pra editora. Por correio. E daí, se você tiver certo. A editora te responde. Qual a chance de eu conseguir resolver isso aqui? Eu não sei. Eu espero que seja grande. Porque eu assisti muito Scooby-Doo. Quando eu era criança. Que sempre gostei de CSI. Então, eu tô bem empolgado com isso aqui. E eu duvido que eu vou conseguir achar a ordem correta. Não sei. Mas, que nem eu disse. Eu tenho muita base em Scooby-Doo e CSI. Então, talvez eu tenha uma chance. Não. Não. Indo aqui pro próximo pacote. Esse aqui tá fechado. Esse aqui. Ah, esse aqui eu também sei o que que é. Que esse daqui, na verdade. Foi um. Que eu comprei depois. Da promoção. Eu comprei na semana seguinte. Uns dias depois que acabou a promoção. Esse livro aqui que eu comprei. Ele ficou em promoção. Durante a semana. Só que. Ele ficou mais barato na semana seguinte. Após a promoção. Comprei também uma caneta aqui. Não sei se vocês se interessam. Só uma caneta prateada. Pra escrever. Tanto em papel escuro. Quanto em papel claro. Eu tenho um bloquinho de post-it preto. E eu adoro escrever no post-it preto. Com essas canetas metálicas. De gel aqui. Que é muito. Fica muito bonitinho. Ela é uma caneta prata. Eu já tenho uma dourada e uma azul. Mas voltando aos livros. Que eu sei que é o que vocês querem ver. É claro. Que a gente tem aqui. Um livro. De quem mais seria. Se não fosse o rei. Stephen King. Esse é o livro Saco de Ossos. Eu não sei muito bem. O que se passa aqui. Eu sei que tem um escritor. Que se muda pra Derry. Derry. Pra quem nunca ouviu falar. Talvez você não seja muito familiarizado. Com o Stephen King. Mas é. A mesma cidade. Onde se passa. O meu livro favorito da vida. Itch a Coisa. Eu. Acho que não tem muito a ver com Itch a Coisa. Que é um estilo bem diferente. Mas se passa na cidade de Derry. Então isso já é suficiente pra. Aquecer o coração de quem quer voltar um pouquinho pra Derry. Sentir tudo aquilo que eu senti. Eu tenho plena noção que é um estilo bem diferente aqui. Que é uma história completamente diferente. Porém é um Derry. Vai continuar sendo um Derry. Então. Esse quentinho no coração de estar em Derry. Já vai ser. Um pouco preenchido. Apesar que aqui provavelmente não tem os clubes dos otários. Eu acho que não se passa nem na mesma época. Então. Vamos ver. Não sei. Eu acho até que tem um alienígena aqui. É bem diferente de. De. Eu não sei se isso é um spoiler. Mas. Eu não sei. Ele é bem fininho. A gramatura dele. Ele parece bem molinho. Não consigo achar aqui. A gramatura dele. Geralmente tem aqui na última página. Mas. Não. Tem. A gramatura do papel. Mas tudo bem. É um livro de. 566 páginas. É bem extenso. Provavelmente não vou conseguir ler esse ano. Porque eu já tenho 6 livros do King pra ler esse ano. Eu acho que eu já li um. É. Eu já li um. Eu acho. Esse ano. Daí. Tem mais uns quantos. Mais 5. Pelo menos. Do King. E mais. Sabe. Nem lembro quantos. Que não são do King. Então. Provavelmente vai ficar pra TVR do ano que vem. Mas era um livro que eu queria fazer tempo. E ele tá sempre muito caro. Eu não comprei na. Na promoção. Mesmo. Na semana do consumidor. Porque eu tava achando que ele não tinha baixado tanto de preço. Mas. Na semana seguinte ele baixou um pouquinho mais só. Só uns. Pouquinhos reais. Mas baixou. Então. Eu. Vi isso como um sinal. Então. Vim e peguei de uma vez. Que. Eu não sei. Eu gosto dessa capa. Geralmente eu não gosto de capa com gente na. Com foto de pessoas. Reais. Mas essa capa aqui eu acho bem interessante. E indo pra última caixinha aqui. Eu não lembro. Eu lembro quais livros são? Deixa eu ver. Eu lembro de dois. Mas aqui eu lembro que tem três livros. Eu não vou lembrar o terceiro. Mas eu lembro de dois deles. Essa aqui eu realmente comprei no dia da promoção. Nos dias né. Ali naquela semana. Não foi nem antes nem depois. E... São três livros. Eu não lembro qual é o terceiro. Eu não tô conseguindo lembrar mesmo. Abrindo aqui. Esse ano as promoções estavam bem boas. Eu comprei um pouco menos de livro do que eu comprei ano passado. Porque ano passado era o meu ano de eu quero fazer coleção. Eu comprei muito livro ano passado. Muito livro mesmo. Inclusive no... Na semana do consumidor. Eu comprei bastante livro na semana do consumidor também. Só que esse ano eu vou dar uma freada. Porque esse ano eu já tenho uma coleção bem grande. Então... É o ano de ler. É que eu acumulei bastante livro. Ah, agora eu lembrei qual era o terceiro livro. Tá. O primeiro livro que eu vou ter aqui é... O Telefone Preto, de Joe Hill. É um livro de contos. Do Joe Hill. Pra quem não sabe, o Joe Hill é filho do Stephen King. Eu tenho outro livro dele aqui por ler. Que é... Nosferato. Que eu ainda não li. Mas o Telefone Preto eu acho que eu vou passar na frente de Nosferato. Porque é menor e porque é um livro de contos. E eu também queria ver o filme. Que saiu ano passado. Com o... Esqueci o nome do ator. Essa capa aqui ficou bem bonita, né? Geralmente eu não gosto da capa do filme. Mas essa aqui ficou bem interessante. Eu achei ela um pouquinho mais legal do que a original. Mas essa aqui é só uma jacket. Por debaixo tem a capa original. Que é... Que é num estilo um pouco mais retrô, assim. A capa. Lembra um pouco esse estilo mais retrô. Eu não vou dizer que década, mas... Lembra. É bem estiloso. Mas eu acho que eu gosto mais da jacket do que... Do... Da capa mesmo. Eita. Vou amassar tudo aqui a jacket. Foi. É um livro de contos. Então não necessariamente preciso ler ele todo de uma vez só. Provavelmente eu vou ler primeiro o Telefone Preto e depois eu vejo os outros. Eu não sei quantas páginas tem. Eu acho que são umas 20 páginas. Tem 320 páginas. Não é tão longo. Ou talvez eu só esteja mal acostumado com... Porque a maioria dos meus livros eu acho que é calhamaço. Mas enfim... Telefone Preto e Outros Contos. Vamos ver. E Outras Histórias. Ué, mudou o nome? É E Outras Histórias. Eu não sei porque eu tava na cabeça que era E Outros Contos. É porque são todos os contos, né? O próximo livro que tem aqui... É um livro bem fininho. Que eu tava de olho fazia um tempo também. E que eu com certeza vou ler logo. Porque é muito fininho. Olha só. Eu acho que eu ainda não mostrei a capa. Olha a finurinha disso aqui. Não tem nem 100 páginas. Tem 90 e pouquinhas. Que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Um livro nacional. Que geralmente tá meio caro mesmo. Sendo tão fininho. E que tem que comprar nas promoções mesmo. Eu ouvi dizer que é um livro bem pesado. O Rafael Montes, eu ouvi dizer que ele escreve coisas bem pesadas. Eu nunca cheguei a ler nada dele. Mas eu tenho bastante expectativa. Porque muita gente diz que quem gosta de Stephen King talvez goste de Rafael Montes. Então, eu acho bem interessante ler. Ele vai ser super rápido de ler. Porque além de ser fininho, ele também é ilustrado. Ele tem algumas ilustrações. Estou mostrando a primeira aqui. Pra você ter uma noção. E o resto, a maior parte do livro é assim. Com a diagramação normal. E tem umas 96 páginas. Não vou olhar muito aqui o final. Porque provavelmente vai ter algum spoiler. Já que ele é ilustrado. É mais fácil de dar spoiler, né? Eu vou ler logo. Eu prometo. Porque é super fininho. Por favor. Toma vergonha na cara de ler isso aqui. O próximo e último livro de hoje é... Adivinhem de quem? Vocês nunca vão adivinhar de quem que é. Óbvio que é do rei Stephen King. Senão, eu não pediria pra vocês adivinhar. Que é Kujo. Kujo, eu tava de olho nele faz tempo. Eu fiquei com muita vontade de ler ele. Depois que eu li o cemitério. Porque em o cemitério tem uma breve menção a Kujo. Que os personagens lá estão conversando. E eles mencionam. Ah, um São Bernardo que teve raiva lá em tal época. Então, que é o plot básico daqui, né? Que é um São Bernardo que tem raiva. E que ele ameaça lá uma família. Que fica preso num carro. E é isso. Dizem que é bem sufocante esse livro. Causa uma sensação ruinzinha. Porque o outro tá na cabeça do cão. E ele não quer fazer aquilo. Ele só tá com uma doença. Que tá controlando ele. Não é que ele seja aquilo. Eu não tenho muitos spoilers. Na verdade, eu não tenho... Acho que eu não tenho nenhum spoiler desse livro. Ele é muito bonito, a capa dele. É da coleção da Biblioteca Stephen King. Isso aqui embaixo releva a pata dele. Eu queria muito que vocês pudessem tocar. Mas é realmente que ela fica mais afundada na capa. Eu acho que dá pra notar aqui que ele é um pouquinho mais fundo. E tem a textura aqui como se fosse realmente um pouco mais arenoso. É bem legal a textura disso aqui. Se um dia vocês puderem ver na livraria ou se vocês comprarem. Vocês vão ver que é muito gostoso isso aqui. Essa texturinha. É muito bem trabalhado. Eu tenho alguns outros livros da Biblioteca Stephen King. Eu li O Iluminado na coleção da Biblioteca. E eu li Carrie na coleção da Biblioteca Stephen King também. E eu acho que eu tenho mais um. Acho que eu tenho Trocas Macabras e... É, eu tenho O Iluminado, Carrie, que eu já li. E Trocas Macabras, que eu não li ainda. E Cudio agora que eu acabei de comprar. Então, obviamente, eu não li. Tem quantas páginas? Trezentas... Trezentas e oitenta, eu acho. Trezentas e setenta e pouquinhas páginas. É um livro que não é tão grande assim pra um livro de Stephen King. É um livro médio. E é o último que eu tenho pra mostrar aqui hoje pra vocês. Então, se lembrem de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque assim que a gente chegar em 400 inscritos, o vídeo logo após a chegada de 400 inscritos, eu tenho uma surpresa pra vocês. Vocês vão gostar muito. Tem um anúncio. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar pra gente chegar logo em 400 inscritos. E depois de 400 inscritos, eu revelo o que é a surpresa. E vocês podem se inscrever mais, porque a ideia dos 400 inscritos já vou dar um spoiler. É a minha campanha pros 500. O que vai acontecer quando a gente chegar em 500? Eu anuncio depois que a gente chegar em 400. Daí vocês podem ficar sabendo. Se inscrevam, mandem pros amigos que gostam de livros. E até a próxima. E até a próxima.